Oi gente, então vocês lembram de mim? Gente, sério, eu tô muito feliz por voltar aqui, eu tô muito feliz por voltar pro youtuber Gente, sério, muitas pessoas me perguntaram lá no meu antigo Instagram porque eu acabei perdendo Então se vocês me perguntarem e eu não respondi no meu antigo Instagram, é porque eu acabei perdendo Então vocês me sigam aqui nesse Instagram que eu vou estar respondendo todos vocês e seguindo todos vocês, tá gente? Então me sigam lá Então gente, o que eu vim fazer aqui neste canal? Gente, eu acabei fazendo outro canal, então me sigam lá no meu outro canal, tá? Porque eu vou me comprometer com vocês, vai acontecer algumas coisas, eu falei lá no meu outro canal Vai acontecer algumas coisas, por isso que eu fiz outro canal Então gente, por que que eu não tava gravando vídeo? Algumas pessoas me perguntaram por que que eu não tava gravando vídeos Obrigado, obrigado por se preocuparem comigo, tá gente? Eu fiquei muito feliz com a preocupação de vocês E aí gente, eu não tenho explicação Eu vou voltar pro youtuber Então eu vou continuar postando vídeo aqui nesse canal Mas eu vou estar postando mais vídeo no outro, tá gente? No meu outro canal Que vai estar esse aqui, que vai estar aparecendo Então se inscreve lá no meu outro canal Que eu vou estar postando mais vídeo lá, tá gente? Então eu vou explicar tudo Que é porque que eu não tava gravando vídeo pra vocês Vou explicar tudo E se vocês tiverem alguma dúvida Podem perguntar lá no meu Pra esse Instagram que vai estar aparecendo aqui O outro não vai adiantar vocês perguntarem Porque eu perdi Então eu não vou conseguir responder vocês Mas Pode perguntar aqui Que eu vou estar respondendo todos vocês, tá gente? Pode perguntar o que vocês quiserem E Gente Por que eu não tava gravando vídeo? Claro, por que você não tava gravando vídeo? Não sei o que Gente, eu não tava gravando vídeo Porque eu não tava com criatividade Eu demorei muito pra trazer É esse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês Eu demorei muito E agora eu vim falar tudo pra vocês Porque Eu não tava gravando vídeo Porque eu tava com poucas criatividades Eu tava acumulando Então eu pensei Eu vou parar um pouco E agora eu vim com tudo Mas agora eu vou me comprometer com vocês E com meus Eu vou me comprometer com vocês Sim Eu não vou parar de gravar vídeo pra vocês Mas aqui Infelizmente Eu não vou ficar gravando vídeo É... Não vou ficar postando muito vídeo aqui Só alguns Tipo Falando que eu postei vídeo lá No outro Porque eu não vou poder explicar isso A vocês agora Porque eu vou tentar Tentar Ajeitar Este É... Este negócio Porque Eu não posso explicar pra vocês Tomara que eu consiga Então Eu não vou poder explicar agora Mas Gente Qualquer coisa Eu vou explicar tudo a vocês Então Essas foram as coisas Que eu vim falar aqui pra vocês Porque eu não tava gravando vídeo Por causa dessas criatividades Que eu não tava tendo E por causa dos meus estudos também Mas É isso Se vocês tiverem alguma dúvida Podem perguntar lá no meu Instagram Tá gente Que vai tá aparecendo aqui Não sei quantas vezes eu falei Mas então É gente Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal E apertam o sininho Nas notificações Pra vocês não perderem Nenhuma novidade E sim gente Se vocês perceberam Eu cortei meu cabelo Gente Eu fiquei muito feliz Porque eu cortei meu cabelo Eu achei super tendência A classe E não gente Tipo Eu tô muito feliz Por começar Uma nova Um novo canal Pra vocês Que eu vou me comprometer Gente Eu juro que eu vou me comprometer Com vocês Então Por favor Vai lá se inscrever No meu outro canal E E é isso Que eu queria falar pra vocês Um beijo E eu espero que vocês Vão lá Conversar comigo No meu outro canal Um beijo Tchau Amo vocês Amo todos vocês Fiquei muito feliz Quando eu soube Que a gente bateu 4k Gente Eu fiquei muito feliz Muito Ai Não tem explicação Mas eu fiquei muito feliz Então eu espero que vocês Sigam lá no meu outro Instagram Um beijo Tchau E no meu outro